Volta para o Remo, vai jogar no tumulto, vai levantar na boca do gol, o Arthur e o Arthur, o saco da grandeada, o toque de cabeça! Gol! Dois! Venceu na porta, ganhou o da Luíde, matou no peito, e vai ter a grandeada pra fazer, bateu! Moralinho, Rafinha, avança o jogo, e sobrado, e bateu! Moralinho, Rafinha!